Quer saber os principais fatos do cenário policial na nossa região? Eu te conto. Mas antes, eu falo desse time VIP de parceiros que já está destacado na nossa tela interativa vertical e eu começo falando do posto chiquinho. Porque no posto chiquinho, você abastece, sente a diferença, seu veículo agradece. E tem aquela loja de conveniência, com pão de queijo, com muitas oportunidades para todas as pessoas e a todo momento, hein, gente? Bom, do posto chiquinho, nós vamos falar do titico despachante. Porque lá no titico despachante, o documento do seu veículo sai na hora, com facilidade, na palma da sua mão, tá, gente? Bom, se você precisa regularizar, não tem problema. Fale com o pessoal do titico. Pode ser pelo site ou então pelo telefone. Energia e luz. Agora, energia renovável. Olha só, na energia e luz, que tem imposto de atendimento aqui em Tijucas, tem possibilidade de você economizar até 70% ou 90%, melhor dizendo, hein, 90% na sua conta de energia elétrica. Então, faz aquela cotação com a energia e luz. Tá sabendo, né, que esses últimos dias têm sido fenomenais na Manecar de Porto Belo. Sabe por quê? Está acontecendo o feirão para que você possa comprar o seu veículo, trocar, sair de lá de carro novo, hein, gente? Mas é só até o dia 30 e vai ser encerrado com um sorteio de uma moto zero quilômetro. Então, imagina, comprou e ainda tem a chance de ganhar uma moto. Centro de Treinamento, Winchester e também Clube de Tiro. É o mais moderno do Brasil ou um dos mais modernos do Brasil e fica em Itapema. Quem não conhece tem que conhecer o Winchester, Centro de Treinamento e Clube de Tiro de Itapema. Vamos lá, então, trazer as principais informações da nossa região e nós já vamos direto para São João Batista. E quem traz mais informações para nós é o subtenente, o Márcio Meyer, que vai falar de um caso da prisão de um homem de saída temporária, gente. Dá para acreditar? Subtenente, boa tarde. Olá a todos que nos acompanham. Na manhã dessa terça-feira, por volta das 10 horas, policiais militares de São João Batista capturaram um criminoso de 32 anos de idade, natural aqui da cidade. Ele foi responsável pelo arrombamento de uma sorveteria durante a madrugada aqui na rua Otaviano Dadan, aqui na região central. Ele quebrou a porta de vidro na ocasião utilizando de uma pedra, invadiu o estabelecimento, então, por volta das 4 e 10 da manhã e fugiu levando um notebook e dinheiro que encontrou ali no caixa. Visualizando as imagens, os policiais, então, reconheceram um suspeito conhecido no meio policial por diversos crimes patrimoniais aqui na nossa região em época passada e que ele cumpre pena de mais de 10 anos de reclusão no presídio regional de Blumenau pelo envolvimento em assaltos, furtos, receptação, falsa identidade, dentre outros crimes. Ele estava usufruindo da saída temporária de 7 dias, que iniciou no último dia 22, até com previsão de retorno ao presídio no dia 29 aqui dessa semana. No endereço repassado pelo criminoso, que estaria se hospedando durante essa saída temporária do presídio aqui no bairro Jardim São Paulo, foi encontrado, então, o notebook da vítima, dinheiro e telefone celular. O criminoso foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia na cidade de Brusque, juntamente com os produtos para serem restituídos à vítima. Olha, tem coisas que é difícil entender, tá, gente? Como é que um preso é preso? Pois é, essas saídinhas temporárias aí normalmente terminam nessas situações. Infelizmente, a polícia tem trabalho dobrado, né, gente? Bom, e se a gente está falando de saídas temporárias, a gente aproveita que esse assunto realmente gera bastante discussão e tem muitas pessoas que têm dúvidas, né, de como funcionam essas saídas, quem pode sair, se pode sair, mas fica realmente o questionamento, principalmente quando esses crimes acontecem. A gente vai explicar para vocês sobre esta saída temporária. Em datas de feriados, um assunto sempre volta a ser debatido. O direito que os presidiários têm à saída temporária. Esse tema ainda gera muitas dúvidas. É um direito previsto na lei de execução penal destinado a todos aqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Então, esses condenados, após cumprir alguns requisitos, quais sejam, cumprindo já um sexto da pena para os primários ou um quarto para os reincidentes e que ostentem bom comportamento carcerário, poderão sair por cinco ocasiões durante o ano. Em cada ocasião, por sete dias. Então, é um instituto que visa agilizar, possibilitar a volta gradativa ao convívio do preso em sociedade. A saída temporária não é um benefício. É um direito que o presidiário adquiriu no regime fechado. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a taxa de retorno das saídas ainda é alta. Segundo levantamento feito no ano passado, aproximadamente 4,5% de presos não voltaram ao presídio. Ou seja, das pessoas que fizeram jus a esse benefício, a esse direito, somente 4,5% descumpriram e não retornaram ao presídio. As saídas autorizadas devem ser para as pessoas realizarem visitas às famílias e ter um bom retorno ao convívio social. Quem não cumpre as condições impostas, automaticamente perde esse direito. O bom convívio com colegas de celas, funcionários e policiais é o que gera pontos positivos para conseguir a saída temporária. Além de ele perder o direito da saída temporária, ele tem esse procedimento, por exemplo, ele está no regime semiaberto, ele cometeu um novo crime, ele retorna para o regime fechado novamente para iniciar de novo o cumprimento da sua pena, aquele resto de pena que falta, mas somado com a pena do novo crime. Bom, acho que ficou bem claro para vocês aí, né? Eu acho que a gente trouxe realmente uma conotação, porque gera muito conflito, gera muita conversação, as pessoas acabam não entendendo o porquê dessa saída temporária quando a gente noticia que uma pessoa de saída temporária infelizmente cometeu um crime. Eu comecei brincando, né? Preso sendo preso, é mais ou menos isso. Bom, a gente também noticiou pela manhã que um homem que saiu de casa e logo depois ele foi encontrado morto, gente. Familiares já faziam buscas por ele, né? E, infelizmente, encontrou ele caído aí às margens de uma estrada. E nós voltamos a falar em contato com o subtenente Márcio Mery que explica exatamente essa história. Na noite dessa terça-feira, por volta das 21h30, um homem de 56 anos de idade foi encontrado morto às margens da estrada de chão que leva até o bairro Moura e em São João Batista, aproximadamente 1km da rodovia C410. Familiares da vítima relataram que moram no mesmo bairro e perceberam o desaparecimento do homem que havia saído de casa com uma motocicleta por volta das 8h da manhã e não retornou mais. No início da noite, então, com o auxílio do corpo de bombeiros, o homem foi encontrado morto, caído no capim, próximo da motocicleta, aproximadamente uns 4 metros longe do bordo da via. Tudo indica que a morte foi ocasionada pela queda, porém um boletim de ocorrência foi confeccionado para apurar as circunstâncias. Olha só, gente. Às vezes a gente também acha que o trabalho da polícia é só de prender, é só de combater o crime através de detenções, através até mesmo de trocas de tiros com os criminosos. Às vezes os policiais têm outros papéis que são fundamentais e muitos deles ajudam a salvar vidas. Eu estou falando do Sargento da Vida, Polícia Militar de Porto Belo, que olha só, ele foi um dos responsáveis por dar apoio a um morador do município que, infelizmente, sofreu um AVC. O Sargento conversou com a gente e ele falou sobre esta ocorrência e principalmente sobre a fundamental importância do trabalho feito para conseguir que este morador permanecesse vivo. Domingo, na parte da manhã, a gente estava vindo com a nossa equipe e se deparamos com o veículo vindo pelo meio da pista porque os dois lados estavam congestionados na região do Vila Nova e o cidadão motorista disse que estava com a situação de AVC. Nós, rapidamente, fizemos a nossa obrigação dar apoio para o cidadão de bem. Manobramos a viatura e fomos abrindo o caminho para chegar o mais rápido possível na UPA de Porto Belo. Então, agradecendo aí na rede social, mas eu entendo que é a nossa obrigação servir e proteger o cidadão de bem. E eu, como sargento da Polícia Militar, quero dizer para você, cidadão, que estaremos sempre à tua disposição. Olha, eu falei, comecei falando, o sargento Davi falou e vou repetir, né? Muitas vezes a gente acha que a polícia é somente para prender criminosos, para manter a segurança. Mas não. Às vezes os policiais também, eles são preparados, né? E acabam se confrontando com situações como estas e ajudam a salvar vidas, hein, gente? Muito importante. E com esta notícia, a gente encerra o Ocorrências Policiais de hoje num oferecimento de Posto Chiquinho, o Inchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro, Titico Despachante, Energiluz, agora Energia Renovável e também Manecar Veículos e Consórcios.